Olá, meu nome é Ana Cláudia, eu sou dentista e especialista em ortodontia e hoje nós vamos estar falando sobre os scanners. O papel do scanner é de reproduzir digitalmente em três dimensões cada detalhe da boca do paciente. As vantagens do scanner odontológico, menor taxa de erros, nenhum incômodo, simulação do tratamento, tratamento realizado em uma única sessão, fluxo de trabalho suave, imagem de qualidade superior e agilidade no processo, restaurações na coloração exata, evolução para o profissional. Com isso, de forma muito ágil e eficaz e muito confortável, a gente obtém o escaneamento e a impressão de todos os dentes, de toda a arcada e da oclusão também. Obrigado. Obrigado.